Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje vamos fazer mais um vídeo que vocês têm me pedido sobre 5 dicas de poliglotas sobre como aprender outro idioma. Antes, deixa eu fazer uma coisa que vocês adoram. Leonardo falando russo, fala aí. Olá, meu nome é Leonardo, como você sabe. Eu sou o Piat Gizikov e agora eu vou te convidar. O que foi que você falou? Olá, meu nome é Leonardo, como vocês já sabem. Eu falo 5 línguas e agora eu vou dar um conselho pra vocês. Primeira dica então é não ter medo de errar. Errar é o momento onde tu aprende a falar e o momento que tu vê o que tu tava falando errado. Então, se tu tá conversando com uma pessoa e a pessoa te corrigir, não é pra ficar envergonhado e esse é o momento pra tu aprender as coisas certas, como se fala e como se soasse de uma maneira mais natural. Na verdade, aqui nos Estados Unidos ninguém vai te corrigir, né? É, talvez vão te aconselhar a falar de uma maneira melhor, mas não vão, tipo, zoar com tua cara e tal. Comigo nunca aconteceu, a não ser meus professores. Às vezes até tem que pedir pra eles corrigirem. Então, é importante permitir errar, senão tu não vai aprender. Segunda dica, e como foi que o Leonardo aprendeu russo? É importante também ter regularidade. Então, o que isso significa? Todos os dias praticar, nem que seja, tipo, 10 minutos que é o que eu faço do idioma que tu tá fazendo ou que tu tá aprendendo. Então, por exemplo, agora eu tô aprendendo russo, faz, acho que quase dois anos. E eu nunca parei. Nunca. Então, dois anos seguidos eu nunca parei. Só foi um dia agora que me lembrei, no Natal. Mas, então, em dois anos eu só parei um dia. Então, eu sempre assisto um vídeo no YouTube, pelo menos 10 minutos. De vez em quando eu faço flashcards, mas não é todos os dias. Mas o importante é ter regularidade, porque senão tu vai acabar esquecendo. Também, se tu precisar dar uma pausa pra, tipo, refrescar a cabeça e tal, faz isso. É importante. Só que, se puder, claro, não é necessário, mas seria bom, se puder, praticar um pouquinho só. Pra não perder o vocabular que tu aprendeu. É, quando ele fala que ele tá dois anos estudando, é sábados, domingos e feriados. Nos 365 dias do ano, chega, sei lá, domingo à noite nós estamos uma janta fora com amigos. Ele, ah, eu tenho que ir pra casa e tenho que estudar russo ainda. Ele estuda todo santo dia mesmo. Como ele disse, nesses dois anos, só um único dia ele ficou sem estudar. E eu aprendi inglês aqui me expondo, né. Todo santo dia nós temos aula e é falar todo santo dia. É assim, é. Errando e errando com constância. E aprendendo com os erros também, né. Então, a terceira dica é ter exposição. Claro, por exemplo, se você tá aprendendo inglês e mora no Brasil vai ser difícil ter exposição com o inglês. Porque tu não mora num país que é falado inglês. Mas tem como conseguir... Agora eu vejo inglês, inclusive. Mas tipo, superar. Tem como superar esse problema. Dá pra colocar, por exemplo, o celular em inglês. Então, tu vai sempre ver os aplicativos em inglês. Tu vai aprender, por exemplo, como se chama as configurações em inglês. Tu vai ver todos os aplicativos em inglês. E tu vai aprender vocabulário importante. Outra coisa que dá pra fazer também é assistir, tipo, vlog no YouTube. Que é o que eu faço. É bom assistir vlog pra estrangeiros. Se tu não sabe muito, por exemplo, inglês. E isso leva a quarta dica. Que é fazer coisa que tu gosta. Então, como eu disse, vlog em inglês, por exemplo, é bom. Porque tu vai ver como que as pessoas agem. Vai aprender algumas gírias, inclusive. Esse vocabulário, assim, mais informal. E também tu não vai estar aprendendo coisa chata, repetitiva. Por exemplo, a gramática em russo é horrível, difícil, complicado. Eu não gosto. Então, eu aprendi tipo o básico. E eu não aprendi as partes mais complexas. Tipo, como formar frases usando aspectos e não sei mais o que que tem em russo. As pessoas me entendem. Porque é importante, então, fazer coisa que tu gosta. Eu não gosto de gramática. Bem, eu vou aprender o que eu preciso. E eu vou dar mais atenção pra tipo o vocabulário. Que na minha opinião é muito mais importante. E vocabulário é mais divertido de aprender. Mas gramática é importante saber também, né? É, gramática é importante. Por isso, é o que eu disse. Eu só aprendi o básico. Eu não aprendi as coisas que, tipo, precisa saber se eu estivesse na faculdade pra aprender russo. Daí sim, eu iria precisar aprender a gramática russa. Mas como eu não tô em faculdade nenhuma, tô aprendendo por conta própria. Eu só decidi aprender um pouquinho só da gramática. O necessário. É tipo mesócrise em português. Se tu não é o Temer e não vai falar mesócrise... Mencioná-la aí na primeira oportunidade. Talvez não te faça falta aprender. Embora seja bom. Uma coisa que as pessoas, às vezes, me falam lá no Instagram, arroba lareslugares, é... Eu estudo, estudo, estudo e parece que eu não tô progredindo. Tu tá progredindo. Não se preocupa com o tempo. E outra. Léo, não sei se contigo é assim também. Mas eu num dia, eu acho que eu tô bem. No outro dia, parece que eu esqueci tudo que eu estudei. E no outro dia, eu tô mais ou menos. E é assim. Não é uma coisa linear. Contigo também é assim. Sim, é. E outra coisa também que eu acho importante, é... Tipo, gravar um pouquinho. E tu falando de uma guitarra aprendendo. Então, por exemplo, bem no início, quando eu tava aprendendo russo, eu comecei a gravar. E vendo agora, depois de dois anos, eu nunca tinha prago pra pensar que eu melhorei em russo. Mas vendo como eu falava, eu falava assim, com... Sem sentido nenhum. E eu tava assim, travando, eu conseguia falar direito. Eu consigo ver que eu melhorei. Mas se eu não tivesse gravado, eu não iria ver que eu tinha melhorado. Simplesmente não ia ter... Não ia saber disso. Então é isso. A última dica é... Não se preocupar com o tempo que tá levando. Continue estudando que tu tá aprendendo sim. Uma hora tu vai perceber que tu sabe coisas que tu não imaginava que tu sabia. E outras coisas também que é extremamente bom é... Por exemplo, agora eu tô tendo aula de russo com o meu professor. Então eu só falo em russo. E tem alguns momentos que eu lembro de palavras em russo que eu nem me lembrava que eu sabia. Então... Só vem na minha cabeça, não sei como, mas simplesmente vem na minha cabeça e eu falo. Isso é muito bom porque eu consigo ver que realmente eu sei russo e eu consigo falar, consigo me virar. Então quando acontece... Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo deixa o like. E se quiser mais vídeos assim, comenta aí embaixo. E comenta em quais línguas vocês estão aprendendo. Qual que tu achou mais difícil até agora? Rússia. É? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Essa é justamente a gramática, que eu tinha disse que eu tava aprendendo básico por básico, né? Mas, ó... Eu leio e respondo algumas coisas. Tchau. Não송ionton! Tchau. Nejonte Unidos estava baixando. Você já estava semaintenho por. Obrigado.